Música Eu vim aqui pra tomar, eu vim aqui pra tomar, eu vim aqui pra estudar, eu vim aqui pra estudar, e o meu mestre me ensinar, e o meu mestre me ensinar. Eu vim aqui pra estudar, eu vim aqui pra estudar, e o meu mestre me ensinar, e o meu mestre me ensinar. Ao nosso mestre, professor, ao nosso mestre, professor, foi a rainha que entregou. Ao nosso mestre, professor, ao nosso mestre, professor, foi a rainha que entregou. Foi a rainha que entregou. Corrupi, pipiraguá, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar. Corrupi, pipiraguá, Corrupi, pipiraguá, eu vou chamar, eu vou chamar. Corrupi, pipiraguá, eu vim aqui pra tomar, 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 eu vim aqui pra tomar. Não tenho medo de tomar Eu vim aqui pra estudar Eu vim aqui pra estudar E o meu mestre me ensinar E o meu mestre me ensinar Eu vim aqui pra estudar Eu vim aqui pra estudar E o meu mestre me ensinar E o meu mestre me ensinar Ao nosso mestre, professor Ao nosso mestre, professor Foi a rainha que entregou Foi a rainha que entregou Ao nosso mestre, professor Ao nosso mestre, professor Foi a rainha que entregou Foi a rainha que entregou Tupupipipiraguá Tupupipipiraguá Eu vou chamar Tupupipipiraguá Tupupipipiraguá Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar Tupupipipipiraguá Tupupipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip